Foi condenado a 10 anos e 2 meses de reclusão o homem de 33 anos que confessou ser o autor de uma tentativa de homicídio no Vale do Rio Doce. O homicídio aconteceu em um estabelecimento comercial da cidade de Caratinga. É um homicídio tentado, eu acho, né? Porque eu falei tentativa de homicídio, depois eu falei homicídio. É tecnicamente chamado homicídio tentado. O Miguel tem um detalhe e vai explicar. O Miguel, por favor, boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem está conosco pelo Balanço Geral. O total da pena corresponde a duas condenações. Uma pela tentativa de homicídio triplamente qualificada, o que aí dificultou a defesa da vítima. E a outra pela ocultação da arma utilizada no crime. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira no Fórum de Caratinga. Em ata, a defesa do condenado interpôs recurso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra a decisão que condenou o réu. Porque, no entendimento da defesa, o Conselho de Sentença manifestou-se contrário às provas apresentadas nos autos e também aplicou uma pena fora dos parâmetros para a reprovação do crime. Em relação a essa tentativa de homicídio, foi registrada no mês de fevereiro deste ano na região central de Caratinga. De acordo com as autoridades policiais, o homem foi até ao local de trabalho da vítima, que é um supermercado, um supermercado. Foi até o departamento de hortifrute e atirou contra a vítima. Depois do crime, o homem fugiu. A vítima foi socorrida para um hospital da região. Dias depois, o homem, acompanhado do advogado dele, apresentou-se à polícia civil, que representou pelo pedido, pelo mandado de prisão. No entanto, aí, oito meses saiu a condenação, dez anos e dois meses. Só recapitulando, oito anos e dois meses pelo crime de tentativa de homicídio e dois anos pela ocultação da arma utilizada no crime. Nico? É, tá aí a confusão, aí a defesa vai lá, recorre, o Ministério Público também recorre, e depois a decisão final prevalece, e o sujeito vai lá cumprir, né? A gente vê a execução, né? A câmera mostra a execução, né? Que nesse caso aí, ela foi frustrada, né? Ela não consumou, né? Por isso, então, nós estamos falando aqui de uma obstetra tentada. O rapaz correndo, ó. 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 E a pessoa continua, olha. Quando ele cai ali, o executor já tá correndo lá no fundo, né? Olha. Olha o desespero dentro do supermercado. Vão ali no supermercado comprar um camarim de ovos? Hã? Vou lá com o C. Vão lá comprar um tomate? Ah, não sei o quê. Chega lá, olha lá. Olha lá, dentro do supermercado. Não tá fácil não, gente. Não tá fácil não. Ei, Miguel. Depois você volta aqui, Miguel. A justiça prevalece, Miguel. Não adianta não, a justiça prevalece. É, uai. É.